Agora eu vou conversar com alguns professores que já estão na preparativa do ENEM, mas esses alunos aí estão ficando... É assim, alunos do terceiro ano, escola pública, já estão se preparando para uma visão diferente hoje do que o ENEM. Eles veem o ENEM como aquela grande porta de entrada para as universidades e outras universidades ou faculdades que não são públicas. Então é o preparo, né? E na opinião de vocês, assim, que hoje é uma aula diferente, sempre tem que estimular os alunos para algo diferente. Qual é a vantagem deles estarem aqui hoje? Para eles entenderem que o ENEM não é um monte de provas isoladas. Elas conversam entre si. Então por mais que seja linguagens, linguagem vai conversar com matemática, vai conversar com geografia, vai conversar com o explore. Então por isso é interessante essa aula para eles entenderem essa questão holística, né? Não é um conhecimento único. Tem que conversar com as outras áreas também. Muito obrigado.